O Ministério Público alega Tinanrua, não suspende Tinanrua para Guido Dede, também desconfia comete caso maus-trato. Tribunal Judicial, primeira instância dele. Quinta-feira, realiza julgamento para caso maus-trato. Não é comete o seu Arguido Dede, contra o FEM e a Loro-Nrua Nulo Ressin Ida, o Fulano Outubro, Tinanrua Nulo Ressin Ida e a Campo Alor. E a audição, Arguido Dede confessa, facto, não é o Ministro Público imputa para o Arguido Lós. Tribunal Mós, Rona Lejada, Petrolina Gomes, se a Nisam FEM, se a Arguido Dede catat, e a Loro-Nrua Nulo Ressin Ida, o Fulano Novembro, Tinanrua Nulo Ressin Ida, Arguido Dede, do que o da rua e a Ulung, não inus ou de rejulta rançai. Já foi em Rona, e o Arguido, o Lejada, o Ministério Público alega Tinanrua, não suspende Tinanrua para o Arguido Dede, também reconhece, acto nem bem e comete, mas bem parte do Defensor Público, o sub-tribunal, a tua plica pena suspensão, banhe cliente. Julgamento, Tribunal Adia, Baloron Ronulo Ressin Ida, o Fulano Junho, Tukutolo Lorai, Rodirona de Sijão Filan. Julgamento, presídios e juiz coletivo, José Maria de Araújo, Ana Paula Fonseca, Ercília de Jesus, no Ministério Público, representa procurador, Luiz Hernani da Cruz, Arguido Dede, retém assistência legal, Rússi Defensor Público, Marçal Mascarinhas. Manuel Guzmão, Domingos de Deus, RTTL. Aduhetam informação factuais não atuais, que te halua, inscreva-se e rekanal RTTL e deixe botão notificação para o comentário na fã e tuta na mídia social Sira-Selec.